Se não tivesse filmado a história de Fábio Fregona, não passaria de mais uma história de pescador. Há cerca de duas semanas, o pescador esportivo fisgou um pirarucu, um dos maiores peixes de água doce. Pegou, meu Deus do céu! Vamos! Vai pra lá, vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe. Vai pra lá. Como toma linha. Chega, 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 filho! Chega! 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 Mamã! Aí não, rapaz. Olha a velocidade disso. Meu Deus! Meu Deus! Vem pro meio dos matos aqui não, rapaz. Já passou por baixo de alguma coisa aí. Imagina você fisgar um peixe de aproximadamente 2 metros 100 quilos. Fábio sentiu essa adrenalina. Uma história de pescador que viralizou as redes sociais. E tá aqui ainda, tá aqui ainda, tá aqui ainda! Meu Deus do céu! Tá aqui ainda, tá aqui ainda, tá aqui ainda! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Olha, olha a onda lá! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ele tava aqui ainda! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ele tava aqui ainda! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Fábio postou o vídeo na última segunda-feira e viralizou. Se tornou um dos vídeos mais assistidos no YouTube, com mais de 700 mil visualizações em menos de 24 horas. Nas redes sociais, o pescador contou que vivenciou a experiência sozinho e esse foi o maior peixe que pegou. Olha isso! Olha isso! Que lindo! Que lindo! Que lindo monstro! Que coisa mais monstruosa do mundo! Olha! Vamos lá, filho! Vamos arrancar essa isca aqui! Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Vamos lá, garoto! Vamos pra vida! Nossa Senhora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, garoto! Vai nadando, garoto! Vai bonito, garoto! Vai pra vida, garoto! Vai! Vai, monstro! Fábio narra a luta com o pirarucu. A emoção toma conta. Desce do caiaque. Entra na água. Pega o peixe no colo. E diz... O maior e mais lindo peixe que já pesquei na vida. Tinha que ser ele. Tinha que ser de caiaque. Tinha que ser na artificial. Tinha que ser na varinha. Que emoção! Que emoção! O maior pirarucu que eu já vi na minha vida. Sozinho. Pra me virar com ele. Meu Deus, gente! Meu Deus! Cara, realização de um sonho, viu? Sonho de uma vida. Realizou agora. Que briga! Podia ter sido mais limpa, mas foi no meio desse mato. Mas tá bom. Que emoção! Tive que pular dentro da água. Não tem lugar pra levar ele pro seco. Não tinha forças pra jogar ele pra cima do caiaque. Eu não sei como eu consegui. Mas deu tudo certo. O peixe foi embora, nadando, tranquilo.